Denise, esse exemplo é muito significativo, porque é uma inclusão de uma minoria, de um grupo de excluídos que são os detentos e ex-detentos. Mas isso também tem a interface com a diversidade, porque além de você dar essa oportunidade, da empresa dar essa oportunidade, ela tem que preparar o seu público interno, a sua força de trabalho, para receber, acolher com respeito e aprender nesse momento de que o que vale são as relações. Nesse sentido, a minha empresa Itaipu trabalha muito proximamente das penitenciárias e todo o serviço judiciário no Estado e também nível federal, para ajudar a colocar ex-detentos em diversas empresas e na nossa própria, na região oeste do Paraná, onde a gente está localizado, a usina de Itaipu. Por outro lado, nessa questão de que a professora Liz falava, que o ambiente do trabalho é um ambiente bem propício para o aprendizado de relacionamento. Então as empresas, quando elas pensam, puxa, como é que eu posso iniciar esse trabalho? Ela pode iniciar, por exemplo, com um programa de voluntariado, porque o empregado, quando ele vai, ele sente que ele tem o apoio da empresa, ele quer trabalhar na empresa, porque ele sabe que aquela empresa valoriza uma iniciativa dele. E em geral, claro, o trabalho voluntário é voltado para essas minorias ou para essas, os diferentes ou os menos afortunados. Tudo isso tem uma relação estreita entre a minoria socialmente mal ou pouco atendida pelo sistema e o respeito à diversidade. Eu acho super importante, super relevante esse exemplo que vocês acabaram de apresentar. Eu ia entrar exatamente com essa questão do como você prepara os seus funcionários para receberem a diversidade. Eu acho que esse caso, ele é muito inspirador, porque quando a gente fala da diversidade, se pensa, então como é que a gente muda essa sociedade que é discriminatória? Mas na verdade, como é que cada um de nós, ocupando o espaço que já desenvolve, já é seu, pode fazer essa transformação? E essa empresa dá um exemplo disso. Como é que no espaço de ação dela, ela usa todas as possibilidades e transforma a realidade para aquelas pessoas? Essa é uma oportunidade que essa empresa está dando para evidenciar a potencialidade que cada um tem de transformar a sociedade a partir do lugar que ocupa. E nesse caso, como que ele tira essas pessoas e dá a elas uma nova chance, uma nova chance de se relacionar a elas e também aqueles que convivem com elas no ambiente de trabalho. Então, penso que essa é a grande ousadia. Não tem um modelo que sirva com todas as empresas, mas tem sim uma análise pessoal e para isso a gente precisa transcender esses valores do reino do dinheiro, que o Henrique fala, e olhar mesmo para os aspectos humanos e sociais, nos vincular à nossa noção de transcendência, de família, de coletividade, que são outras referências que constituem identidade, para ocuparmos esse espaço de transformação viável, possível e não ilusório. Mas é preciso preparar também quem está recebendo. Sim, e aí esses preparos, é sempre importante quando vai começar alguma política de inserção, tratando da discriminação, que se tenha um preparo mesmo, é uma mudança de cultura organizacional. Então, há uma necessidade de olhar como estão os padrões relacionais, começar sempre com mapeamento. Qual é a realidade aqui? Que condição essa realidade tem para inserir essas pessoas que são consideradas diferentes? E aí a minha questão é sempre diferente no quê? O que tanto é diferente aqui? E trazer até essa pergunta, né? O que é o diferente? E aí trabalhar com gestores precisa ter adesão da alta gerência. Preparo com essa alta gerência, porque não adianta você desenvolver uma cartilha linda, que é um instrumento muito útil, mas só ela não é suficiente. Distribuir para a empresa toda e não preparar essa alta gerência, falando que além de valores de produtividade, nós temos aqui também valores humanos, e que precisam andar junto. Então, é uma quebra de paradigma aí dentro das organizações. Eu acredito, professora, que o melhor caminho em qualquer situação, independente do setor que a empresa trabalha, do porte da companhia, independente da estrutura que ela tenha, o mecanismo sempre é o diálogo. Por exemplo, dar um exemplo prático. No nosso programa de gênero, em 2003, a primeira coisa que nós fizemos, dentro da linha do que a professora colocava de mapeamento, a gente fez assim, nós fizemos uma série de oficinas, inicialmente com as mulheres, que ouvimos todas. Então, foram com as empregadas, oficinas com as mulheres terceirizadas, com as jovens aprendizes, as adolescentes que estão lá, jovens aprendizes, né? E com as estagiárias e treinis. Então, nós ouvimos todas elas. O que aconteceu? Elas se sentiram partícipes. Elas sentiram que elas estavam sendo ouvidas. Não foi unilateral. Não foi unilateral. Aí, aquilo que elas falaram, disseram, consolidado, estruturado, foi apresentado para a direção e para todo o quadro, não só o gerencial, como o quadro restante. Homens e outras mulheres, né? Para todas elas, mulheres e os homens. E a partir daí, nós tiramos sete itens que entraram para a política de RH. Então, por exemplo, nós instalamos, instituímos horário móvel, porque normalmente é a mulher que tem que cumprir aquelas tarefas de levar e buscar para a escola, os filhos. Nós instituímos, a mulher passou a levar o filho para um atendimento médico ou uma questão de emergência, sem ter o seu salário descontado. De imediato, a gente percebeu que não pode ser só para a mulher, tem que ser para o homem também. A gente foi percebendo que é pelo diálogo, é pelo eu ouvir o outro que as questões mudam. Então, não é tão difícil para a empresa trazer a questão da diversidade quando, se ela quiser, ela consegue. Dentro da realidade dela e dentro com os recursos, com as pessoas que estão dentro dela. Porque cada pessoa traz uma riqueza muito grande. Quando a gente traz uma dúvida, um posicionamento, o outro que já pensou sobre aquilo, conheceu um pouco mais, já vai falando e comentando e a gente vai aprendendo em conjunto. Esse crescimento dá um resultado de clima organizacional melhor, retenção de talentos, atração de outros talentos, é produtividade, você estimula lideranças. Quem é que não quer ter um bom líder na sua equipe? Um bom líder é aquela pessoa que sabe que ela vai ser ouvida e que a palavra dela está garantida. Isso é muito importante e dá resultado efetivo para a empresa. Eu até gostaria de comentar, Luiza, lindo, eu queria parabenizar pelos espaços que vocês criaram de diálogo, porque essa possibilidade de ser ouvido, de se reconhecer no outro, na mesma condição com o outro e dessa aprendizagem mútua, é que tem muito de uma transformação mesmo das condições de trabalho e essa construção coletiva é vincular de novo a pessoa a uma identidade exatamente vinculando com o outro. E nesse sentido, eu acho também muito relevante o destaque que você fez sobre a necessidade de valorizar o conhecimento interno das empresas. Nós estamos numa era em que o sujeito está desempoderado. A gente não sabe mais educar o filho, a gente não sabe mais se vestir, a gente não sabe mais se maquiar, a gente não sabe mais gerenciar a própria empresa e aí tem consultores de tudo, né? Coaching de gestante, coaching para arrumar namorado, coaching para comprar carro, não sei se vocês estão acompanhando, mas... E aí é um retirar do sujeito a capacidade de transformação de vida, transformação é vida, de vida que tem dentro de cada um. A hora que você coloca um consultor que vem lá de fora e fala ah, não, aqui tem que acontecer isso, você retira isso dele. E quero também reconhecer que na sua empresa é muito valoroso ter pessoas com esse olhar, que nem todas têm. Estarem abertos a isso, né? Estarem abertos e ousar fazer, e ousar acreditar mesmo naquilo que sente, naquilo que percebe e ousar se colocar na relação com o outro. Senão, esse ouvir não é possível. Então, penso que essas estratégias, elas são de fato de uma transformação real quando a gente pensa nas organizações, mas muito mais na vida desse sujeito. Então, é sem dúvida um caminho, né? Essa transformação que vocês estão fazendo. Acho que a palavra que fica é respeito. Respeito. Exatamente. O que é 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 o que